Fiscalização do município de Cuiabá com o apoio da Polícia Militar da CEMOB, no dia 31 de julho, período noturno, na Avenida Jacques Bruline. Havia aglomeração de pessoas no local, sem máscara, sem as medidas de biosegurança. Porém, com a ação da fiscalização da Polícia Militar da CEMOB, a situação foi plenamente resolvida. E é importante ressaltar para a sociedade cuiabana que a fiscalização atuará diariamente para proibir a infecção do coronavírus. É importante essa parceria do estado e município, que acaba um complementando o outro. Nós entramos com suporte de esforço, eles entram com suporte técnico e a gente vai conseguir vencer essa pandemia e evitar que esse vírus tão nefasto se alastre ainda mais na nossa população. Obrigado.